Receba meus cumprimentos. Obrigado. Então, ministro César Peluso, vamos para julgamento conjunto. Eu estou apregoando o recurso extraordinário 384866 de Goiás, o relator ministro Marco Aurélio, recorrente Caixa Econômica Federal, recorrida José Vieira de Abril. Faço retrospecto, após os votos do senhor ministro Marco Aurélio, o relator e da senhora ministra Carmen Lúcia, que desproviam o recurso e, portanto, confirmavam a inconstitucionalidade pronunciada pelo órgão recursal, pediu vista dos autos o ministro César Peluso, ausente, justificadamente, a ministra Ellen Grace, que atuava como presidente, desprover o recurso e confirma a inconstitucionalidade pronunciada pelo órgão recursal, ministro Marco Aurélio Relator, no que foi acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia. Faltando votar o ministro César Peluso, que está com a vista, e a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o ministro presidente. Quanto aos embargos e declaração, vossa excelência quer que se faça o pregão conjunto, não? Não, 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 vai em conjunto, porque é a mesma matéria. Ou sequenciadamente, em conjunto. É, em conjunto. E os embargos e declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2736, Distrito Federal, aí sim, vossa excelência é o relator. Embargante é a Caixa Econômica, embargada é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa excelência tem a palavra. Sr. Presidente, em relação ao recurso extraordinário, eu faço referência à DI 2736, onde nós reconhecemos a inconstitucionalidade do artigo 9º da MP, que acrescentou 29C na lei 8036. Então, diante disso, já decretada a inconstitucionalidade na DI, eu estou acompanhando o voto do relator negando o provimento ao recurso. E nos embargos e declaração, em que a Caixa Econômica quer modular os efeitos, eu estou dizendo que os embargos são absolutamente infringentes, porque o acordo é textual em dizer que os efeitos são ex-tunque. Então, não há nada para declarar. Então, no primeiro caso, estou negando o provimento ao recurso, acompanhando o relator, nos embargos estou rejeitando, porque declarado puramente infligente, porque o tribunal foi expresso em dizer que os efeitos são ex-tunque. Muito bem. Ouço o plenário, decisão. A minha presença como relator... Pois não, Excelência. O voto de Vossa Excelência foi acompanhado à unanimidade no recurso extraordinário. É a proclamação do resultado, Ministra Carmen Lúcia. Presidente, aqui está na...